Na entrega da pauta da CONTAG, o presidente Dilma anuncia os 24,1 bilhões de reais para o plano safra 14,15. São aumentos muito significativos, são quase 14% de aumento em relação ao plano que nós estamos executando. Isto traduz a confiança da presidente Dilma na capacidade de produção da agricultura familiar. Nós iremos, na segunda-feira, às 10h30 da manhã, anunciarmos o conjunto do plano safra, o conjunto das medidas que vão organizar o plantio, o ano 14,15 para a agricultura familiar. Nós teremos outras novidades importantes que vão buscar qualificar todas as normas de tal forma, ampliar a produção e assegurar mais renda para o agricultor familiar. Hoje, nesta entrega, neste diálogo com a CONTAG, também me parece muito importante, que foi anunciado, que foi uma normatização sobre o repasse, a possibilidade de repassarmos terras de devedores da União para o programa de reforma agrária. Isto é muito importante porque vai permitir que estas áreas voltem a produzir e produzir bem. E, ao mesmo tempo, que essas áreas dão rapidez, dão agilidade, escala ao programa de reforma agrária. Este foi um momento importante, 50 anos de CONTAG, um momento onde a presidente Dilma reafirma esta conduta de diálogo permanente, como vem o Sindical Brasileiro, de diálogo permanente com os trabalhadores e agricultores do campo brasileiro. O ministro, a gente já tem o número de terras? Não, 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 não. Há uma ideia de hoje que nós estamos? Não, nós estamos, obviamente, hoje nós normatizamos. E, a partir desse momento, nós vamos avaliar o cadastro em todos os órgãos da administração direta, da administração da União, de tal forma a qualificar estas terras. Todas as terras que irão para o programa de reforma agrária, seguramente, serão terras com qualidade produtiva. A necessidade hoje é qual deste? Nós não temos, nós não trabalhamos, porque há uma qualificação dessas terras. Existem áreas que têm capacidade de incorporar um número maior de famílias, depende da qualidade dessas terras. Mas o programa, o que é importante hoje, são essas duas medidas. São R$ 24,1 bilhões para o Plano Safra 14-15, um aumento importante, e, ao mesmo tempo, um instrumento importante para agregar áreas ao programa de reforma agrária. Na segunda-feira, na segunda-feira, no Plano Safra, nós iremos anunciar novas medidas. E por que que iremos anunciar na segunda? Porque estamos trabalhando para definir essas medidas. Até o domingo. É uma portaria conjunta, assinada pelo ministro Luiz Adams, da AGU, e por mim, do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Ministro, por gentileza. Eu não sei se eu consigo publicar ainda hoje. Se não sair amanhã, vai sair na sexta-feira. Tinha uma questão que o senhor havia prometido conversar com eles com a maior agilidade possível, que é com relação ao perdão das dívidas dos pequenos agricultores de regiões como do Semiário. Então, nós estamos numa grande expectativa que o Congresso Nacional, Câmara e Senado, votem a partir de hoje a MP 636. A medida provisória que a presidenta Dilma Rousseff publica em dezembro do ano passado, ela permite a remissão de dívidas de quase um milhão de famílias de assentados. São dívidas, é verdade, contábeis desde 1985. Muitas delas contábeis desde 1985. Mas com este movimento, nós queremos criar uma situação formal de adimplência a quase um milhão de famílias. Isto tem como objetivo permitir ou criar as melhores condições para que nós possamos fazer que centenas de milhares de assentados possam voltar a acessar o sistema de crédito oficial e com isso, obviamente, ampliar e qualificar a sua produção. A nossa expectativa é que ainda hoje nós possamos acompanhar a aprovação, a apreciação pela Câmara Federal e o Senado da medida provisória. Aprovando iria para o plano, né? É, aprovando iria para o plano. Ela já está em vigor. O fato é que um conjunto importante de regulamentações serão feitas a partir da aprovação definitiva por parte do Congresso Nacional. E pode fazer parte do plano? Seguramente, seguramente. Nós estamos preparados com vários decretos, com várias portarias, para tão logo o Congresso Nacional se posicione, nós podemos imediatamente normatizar e levarmos e efetivarmos todas essas medidas que são muito importantes para a reforma agrária, os assentados e o nosso país. Nossa expectativa são 2 milhões e 500 mil contratos. Portanto, 2 milhões e 500 mil, em torno de 2 milhões e 500 mil famílias entre assentados e agricultores familiares do Brasil terão acesso aos programas de crédito agrícola do Pronaf. Tchau, tchau.